Ok, bora lá ver isto, vamos! Estão lá, estão minhas coisas boas! Tenho, é verdade, eu trato bem as minhas pessoas. Heróis do mar... Não sei se posso, malta. Não sei o que vou fazer, mas acho... Acho que temos alguma cena combinada, não sei o quê. Imortal... As armas... As armas... As armas... Deu marchar... Vamos embora, pá! Porquê que todos os gajos da Suíça parecem o Nuno Gomes? Diz aí o ouro, Sara! Diz o ouro, Sara! Vai! O quê? O hã? Rui Patriciira Baliza, José Sajo, o quê? Isto é o ouro. Não, isto é o ouro, isto é o substituto, isto é o outro lado! Ah, estava a ver! Por mim tínhamos optado aqui por um 4-3-3. Que foi eu! Não resulta para esta equipa. Então diz aí os jogadores que vão jogar pela Suíça, diz lá aí. Olha, o Rodrigues, claramente, o Char, que é o meu puto. Eu vou tratar bem do Tommy, como é lógico. O Vargas, ainda o Vargas. Também está numa vizinhança, curto bem do gajo. O embolo, mano! O embolo é um gajo que paga, também curto bem do gajo. Olha só lá de cima da bandeira. Mas que falta de respeito é esta pelo nosso país? Pela nossa nação? A bandeira é para estar na boca. Ai meu Deus, só tu não gosto! Ai! É por causa das... É por causa... É por causa... Então é assim... Toda a gente que der time-out... Toda a gente que der spoil... Toda a gente que der spoil aos golos... Golos, ou aos golos também... Time-out 10 minutos e depois vai no eterno. Olha... Tu sabias que eu joguei a bola com o William de Carvalho? Ele já na altura não corria muito. Eu dava-lhe bem e ele não. Chato, porquê o Elçalo Ramos em vez do André Silva? Expliquem-me. É... Defesa Central. É extremo. Defesa Central, amor! É extremo, claro! É ponta de lança! É ponta de lança! Mas eu não sei, estás a brincar, ok? É extremo esquerdo. Olha, o que é que é feito do Adrian de Silva? Porque tu achas que é possível ganhámos o Mundial? Ai, 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 ai! Espera... A Espanha foi eliminada? Estás a gozar com a minha cara? Mano, temos que ganhar esta merda, por amor a Deus! Ai... Ai... Então... Não fazia sentido, não tem lugar em Portugal. Joga pela Suíça. Boa! É agora, é agora, é agora! Ai, ai, ai! Não, não vai, não vai, não vai. Então o outro vai devagarinho. Não vai. Ui... Polémico! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá... Ai, mano... Pá, esse gato... Olha, se fosse, se fosse, era-me também! Olha, isto é só balões, pá! Tirem a bola do ar! Pai, no chão! Ai, 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 ai... E aí agora! Boa, biudo! Ah, puto! Fica um gajo que não me remata... Ai, que malucos... Parem o spoiler! Olha, eu não vi, eu não vi. Olha, olha... Ai, meu! Polão! Foi mesmo? Ai, olha lá, eu não vi! Eu não preciso. Eu nem estava a ver esta pocaria. Eu achei que tinha ido fora, miúdo. Eu achei que tinha ido fora. Estava com medo. Estava com medo que isto não fosse assim. Dizem que somos gol loucos na cabeça. Eu nem reparei. Eu não vi por causa do chat. Vou-me cagar. Pronto, é manter. Não, é ir para cima dos gajos e marcar mais três. Porque estamos sempre outra vez a jogar para o empate. O gajo vai puxar a equipa toda para trás agora. É sempre aquilo que o gajo faz, mano. É agora, é agora. Bora, 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 bora. Ai, 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 miúdo. É agora, é agora. Que agir, que agir, que agir. Ai, tá. Ah, que carasso mesmo. Foi a figura, puto. Epá. Olha lá, olha lá. Controla só. Mano, foda-se, puto. Mano, o gajo... Era um pão. O gajo podia ter controlado a bola, mas não. Estou. Ah, é, vejo. Dizem que o homem não corre. Ah, pensei que eles estavam a dizer para eu comer doritos. Eu não tinha percebido o que era. Olha o gajo agarrar o embolo. Olha o gajo agarrar o embolo. Manda-lhe uma castada, pá. Agora é que é, mal. É que não tem a golo. Olha, 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 olha. GOLA! Que anda, Pepe! Que anda, Pepe! Olha, olha! Foi o Pepe! Foi o Pepe! Foi o Pepe! Foi o Pepe, pá. Foi o Pepe! 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 Olha, olha, pá. Que legal, pá. 39 anos, pá. Andou aqueles putos com 18 e 19 ali, pá. Não, não, não. Não, não, não. Diz-me, não. Bora, olha, olha, olha. Bora, miúdo. Ó, pá, puta. Olha essa recepção. O gasta não estava à espera da bola. Agora, vai aí. Ai, 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 ai. Não, puto. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bem do co... Ai, ai, ai. Tira! Bem jogado! Ai, ai, ai. Ainda vem ali o outro gajo, mano. Ai, é. Bola para a estratosfera. Tá bom. Que Diogo, pá. Tira essa merda, William. Ó, pá. Tira isso, pá. Pá, vai. Continua, continue, continue. Deve ver em casa. Eu estou no meio dos loucos. Ai, 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 ai. Marca essa merda. Ai, meu Deus. Desculpe. Só se o Ronaldo tinha marcado esta merda. Olha o Félix. Olha o gajo. Olha o miúdo. Vai, miúdo. Olha o gajo. O gajo está a abrir. Vai-te embora, miúdo. Continua com a bola, puto. Vai-te embora. Isso. Ai, 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 ai. Vai, miúdo. Ai, pá. Um anúncio para o joga bonito, ó caralho, meu. Anda para a frente com essa merda. É, pá. Que essa merda, filhos da puta. Cabrões. Vai, continua. Oh, William. Oh, William. Ele também me emociona, mas... Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha lá vai o puto. Olha. Ai, caralho. Galhou o canto. Galhou o canto. Bem da lopa. O homem está lá atrás. O homem está lá à frente. O homem está em todo lado. É atrás da Belize. É à frente dos gajos. Parece um gajo. Parece um gajo, pá. Não fizeram o ganso. O gajo já correu mais quilómetros. Estava ok. O gajo pediu levá-lo do telemóvel para a linha e andaram a jogar Pokémon no meu. Que eu estou a ver o gajo a correr um lado para o outro. Estou chocado para aí 10 ovos de 10 quilómetros. Joga muito. Ganda Félix. Insultei. Insultei. Insultei uma bêbada. O Bruno Fernandes está nervoso. Está nervoso. Está nervoso. Epa. Já começou o sarrafanço. Pimba. Já está um copo no chão. Olha que isso tem vidros, homem. Está aí um gato. Ok. Ninguém ouve nada neste momento. O aspirador Jet 75 da Samsung. Isto foi propositado. Eu parti o copo propositadamente. Ora já estou entrando no rust. Manuseia muito bem este aspirador magnífico. E cá está. Sim. Também vos faz dançar quando começam a aspirar. Bora Willy. Está um ecoótico. Barulho no aspirador. Tiago João achara atenção que é Portugal. Ai não. É verdade. Também aspirou o Tiago João. Ok. É isso. É isso Portugal. Vamos embora Bernardo. Bora Bernardo. Cruza. Ai caralho pá. Está lá sempre um gajo também pá. Oi. Oi. A bola está lá. Meu Deus de sobra para um jogador da Suíça. Continua o jogo. Não, amor. Ele não vai... Não, amor. O que é que estás a fazer? Ele agora a pensar. Toda a gente está a ver fazer isso. Está a ficar bem estranho. O gajo com medo. O Tommy está com medo da melhor amiga dele. doau. O doau. Vai dar doau. Ai. Gool. Tivemos que me partir o copo mas dou partido. Trava a derção. Gool. 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 Gonçalo Ramos. é o quê? Benficista! Desculpem, exaltei-me, não é Benficista, é português. É português, por pistolas. E aí, tinha o copo de vinho na mão, pá. Senti que não... AI! Olha! Azar! Pera, pera, pera! Ai, mano, pá! Opa! É, pá! Isso é para matar um jogador! Ó bicho! Ó bicho! Cara, beijou, ó menino! Olha, Pimba, já está no chão. Olha, que a mão segue! Olha que a mão segue! Conta nua! Vamos embora! Vamos embora! É agora! Até vamos entrar nos gajos de Marrocos com medo! Vai tudo com medo, estes gajos, pá! Vai lá para o cantinho do Brasil! Vai apanharar! Olha que é canto para Portugal! Olha, golo dos suíços! Pronto, tá! É golo dos suíços! Pronto, Garcia, a nossa previsão! Eles tinham que marcar um! Calma, pá! Isto foi distração da equipa portuguesa! Eles tinham que marcar um! Foi uma distração! Já não entra mais! Entra o Cristiano Ronaldo, pá! Para me ter medo nesses gajos, pá! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O Ronaldo vem arrastar a tua mãe, Tupac! Estamos lá, miúdo? Vai ser gol! Vai ser gol! Vai ser... O Tupac virou-se e disse... O Ronaldo vai para ali arrastar-se! E eu... Vai ser gol! Vai ser gol, caralho! GOOOOOOOL, caralho! Gonçalo Ramos, Garcia, pá! Olha lá que o Garcinda ainda... É do Benfica! Marcou, o miúdo! Atrito, o meu bico! É o mentor, pá! Está a coçar o nariz? Tire a bola daí... O Willem corre, pá! Parece um... Parece um... Gnu, pá! Ok... Outra... Passão! Bem, pá! Olha! Olha! Olha o miúdo! Ai, meu Deus, pá! Nossa senhora Bruno Fernandes, pá! Já foi zero, já acabou. Nem chegou a começar. As tuas escolhas traçam o teu caminho. Tu és a soma de todas as tuas escolhas e encontras-te no preciso momento que escolheste para ti. Não há nenhuma verdade... A minha cara, a ver o jogo. E nem ouses pensar nas incontáveis histórias que tens contado ao longo da vida e que tens servido de argumento para não conseguires ser, ter e fazer seja o que for. Esse tempo de lamentação tem de acabar. A minha cara, só a ver o jogo. E tu tens de te começar a responsabilizar pelo que és. Gostes? Ou não gostes? É que és uma ganda merda, Suíça, pá! 5 com 1 amaram eles! Vamos embora! O homem já se está a rir porque ele sabe que o destino... Olha a Georgina na bancada, pá! E está ali os guarda costas do Ronaldo que o conheçam bem da série da Georgina na Netflix. Vamos embora, pá! Os gêmeos! Vamos embora! Vamos embora! É agora! É agora! Ai! 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 Caralho! Vamos lá! Vamos lá! Olha ele, poecau! Olha ele, olha ele! Ai! 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 Não estava na hora de jogo. Estava fora do estádio quase. O Azor disse assim... Sai embolou, entra em pastel. Quanto Garceu? É para te... É um 6. Ai! 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 Foi! Raphael Dec out, em nome... Em meu nome e do Enrique pedimos imensa desculpa de tudo o que falámos mal só. sobre ti, tu jogas como aca... Anda, Rony! Olha! Olha a sara! É agora, é agora, é agora... Ai, 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 ai... Ele hesitou a ver... Ai, que ele hesitou... Não, 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 não... Tapais! Quartos! Vá-nos perto! Faltava o Ronaldo. Ganhámos. Ganhámos, amigos! Ganhámos! É no próximo, é contra o Marrocos. É contra o Marrocos. Ganhámos! 6-1. 6-1. É que és uma grande merda, Suíça, pá! 5-1 mamaram eles! Lindo! Espetacular, bro! Espetacular! Vamos embora! Vamos para o resto, amigos! Tá bom, pá! Muito bom! Muito bom! Sim senhor, pá! Sim senhor, pá!